Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? E o assunto de hoje é batata inglesa para a beleza da pele. Será que funciona? Funciona sim e muito! Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os benefícios que a batata inglesa tem sobre a pele e dar algumas diquinhas que a gente pode juntar ali e aplicar no rosto. Infelizmente, eu não gravei a aplicação, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Não gravei por conta de que a minha pele está muito sensível relacionada ao peeling eu estou fazendo um peeling um pouco mais abrasivo no rosto, então a pele está muito sensibilizada mesmo. Mas eu tenho certeza que vocês me entendem. Então, a batata inglesa é rica em vitamina A, vitamina C, que fazem super bem para a pele. Tem ação de reconstrução da pele, tem ação de limpeza profunda, tem ação de clareamento, de nutrição da pele. Eu falo aqui mais da parte do rosto e do pescoço, que é o que eu tenho mais procura. Além de que a batata, ela contribui para o aumento da produção de colágeno. Uma dica legal para quem tem espinhas ou cravos difíceis de retirar, seria bater meia batata inglesa apenas ali no liquidificador com um pouquinho de água de arroz. Aquela velha aguinha que a gente lava o arroz ali antes de escorrer e jogar fora, tu usa aquela aguinha. Então, bate os dois ali e tu pode massagear essa papinha no teu rosto. Faz isso aí 13 vezes por semana, além de ter um clareamento nas manchinhas de acne, porque também ajuda. Tu vai conseguir fazer uma limpeza profunda na tua pele e, a longo prazo, a tua pele vai parar de produzir aqueles comedões, aqueles cravos complicados de tirar. E essa misturinha tu pode deixar repousando no teu rosto por 15 minutos. Sempre faça um teste para ter certeza que a tua pele não vai ter nenhum tipo de alergia. Depois que tu retirar a misturinha do teu rosto, todas elas tu precisa retirar com água, com sabonete, aí tu pode tonificar a tua pele, pode tonificar com soro fisiológico também de boa. E segue a tua rotina. Para quem tem a pele mista e deseja uma renovação celular, é um clareamento de pele também, aquele tônus bonito, viçoso da pele. Essa mesma misturinha que tu fez ali no liquidificador, com um pedacinho de batata e um pouquinho de água de arroz, tu adiciona ali um pouquinho de mel. E da mesma maneira, três vezes por semana, tu pode espalhar no rosto todo, fica ali 15 minutos e retira também com água e com sabonete. Aproveitando a mesma papinha da batata com água de arroz, para quem tem a pele muito oleosa, aquela oleosidade assim que parece que não sai dali nunca. Então essa papinha ali da junção, tu pode misturar um pouquinho de argila verde ou argila preta. Mistura um pouquinho, sem medidas assim, quando eu falo um pouquinho, é só um pouquinho mesmo que tu tenha certeza que vai dar para o teu rosto todo e não vai sobrar muito produto para tu ter que jogar fora, né? Não é legal. E aplica no rosto também, fica 15 minutos e retira. É uma máscara muito potente para absorver a oleosidade do rosto e segurar a pele um pouquinho mais seca. Claro, né, que não teria como segurar a pele por muito tempo sem oleosidade, ainda mais quem tem a pele mega oleosa sabe como que é isso. Então a gente sempre está na luta para tentar diminuir a produção de sebo do rosto, né, da pele. Mas só que essa diminuição, ela é muito relativa. Porque é relativo com a idade, é relativo com os teus hábitos alimentares, o teu dia a dia. Então isso tudo contribui. Muito importante, não deixe de usar a proteção solar. Mesmo que tu não vá sair à rua, não vá se expor ao sol, use sempre um bom filtro solar para o teu tipo de pele, o filtro solar que tu já é acostumado a usar. Porque se tu fizer um tratamento na pele com a batata, a tua pele vai ficar sensibilizada. Mesmo que a tua pele seja meio grosseira, assim como a minha, vai ficar sensibilizada. E se tu não proteger adequadamente, tu corre o risco, infelizmente, de manchar a pele. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.